No vídeo de hoje vamos trazer aqui a avaliação completa, isso mesmo, da posição tão carente do backhand centroavante e Cássio Cardoso vai trazer aqui reflexões bem interessantes sobre o tema, além disso vamos trazer também números de Everaldo e a situação é assombrosa para completar, tem desabafo de Canu e se muito mais em mais um vídeo aqui do canal Barabaia, vem com a gente Fala nação Tricolor, um bom dia para vocês que seguem a gente aqui no canal Barabaia e hoje mais um Plantão do Bara mas antes disso duas coisas, primeiro se tiver um barulho aqui no vídeo porque eu estou tendo obra aqui em casa então com a compreensão de vocês e segundo aquela velha e boa dica para você que vai comprar na Centauri está aqui cupom Barabaia para você adquirir 10% de desconto dos produtos vendidos e entregues pela Centauri aqui gente e você já pode usar esse cupom nesse tênis da Nike, comprou uma opção que já de 40% tem Nike para corrida REAT Infinity RAM FK3 para você usufruir disso aí, clique no link, fique saindo do comentário e também na descrição do vídeo clicou, vai ter acesso a esse valor final, vale muito a pena estar aqui gente, vai de R$ 1.99,99 para R$ 593,99 R$ 506,00 de desconto, 8 parcelas de R$ 74,25 sem juros, praticamente metade do preço, então corra, clique aqui e aproveite essa oferta, é incrível, beleza? Mas vamos aí ao assunto de hoje, a gente começa trazendo aqui o nosso Bahia com essa informação aqui que na verdade é uma reflexão, mas trazendo esse alerta importante, a página parceira trouxe a tabela, FB Bahia City aí gente, após a derrota contra o Santos, o Bahia fica com um ponto de distância da zona de arrabaixamento lembrando que o Goiás ainda enfrenta o Flamengo e pode ultrapassar o Bahia, e outra adendo o Vasco ainda joga na rodada e tem um jogo a menos, rodada tenebrosa, tá aí gente, o Bahia tinha tudo para escapar para aliviar um pouco, ainda que provisoriamente e consegue perder em casa, desperdiçar 5 pontos de ser disputados contra Vasco e Santos, adversários diretos em casa, tá aí o resultado e agora é realmente tentar fazer a sua parte, olhar o que errou, tentar corrigir e sem tempo a perder é ponto A ou ponto A, sobre isso vou trazer aqui Canu e ele desabafa a gente, tá aqui o site parceiro esse é Bahia.com trazendo, a gente ainda teima em erros bobos, diz Canu após derrota de virada defensor pede desculpas à torcida pela derrota, e tá aqui gente a informação, o Bahia foi derrotado por 2x1 para o Santos, capitão tricoloso, agueiro Canu falou com a imprensa na saída do gramado e pediu desculpas à torcida pelo resultado, não tem explicação, é pedir desculpas para a torcida que compareceu, que sempre comparece, além da alimentação pelo resultado, o defensor diz que o time segue falhando de forma boba, a gente tinha tudo para engatar uma boa sequência, nova história Bahia, mas ainda teima em alguns erros bobos, isso vai nos penalizando, vamos manter a guarda alta, o trabalho do Ocino está começando e temos muitas esperanças do que vai terminar bem, amém. A gente torcer, mas a gente já está esgotado, a verdade é essa, a nação tricolor já não aguenta mais, o Bahia se tornou essa máquina de morrer ao torcedor, de frustrar o torcedor e não é de agora não, anos e anos afio nessa situação e agora é só mais um capítulo desse livro extenso, desse Bahia recheado de frustrações e está aí, cano pedindo desculpas e apontando o dedo, desabafando, que também não aguenta mais erros bobos. Por falar de não aguentar mais, está aqui ele, com todo o respeito da pessoa, mas profissionalmente está demais, está aqui. Everaldo teve a menor nota, só fez score de Bahia 1, Santos 2, 73 minutos jogando, um chute, zero no gol, acreditem em vocês, gente, sem travante, hein? 9 de 14, passe certo, 64% é pouco, 1 de 5, duelo no chão, 20%, imagine você se ganhou um duelo no chão de 5, 0 de 1, certo, 0% e o impedimento, só fez score de 6,3. É uma pena, é um atleta que, claro, a gente está aqui para desejar o melhor para o Bahia, independente de quem seja. Não veio bem, não é de hoje, CN, não adianta insistir, sinceramente, vai estar, inclusive, expondo mais ainda um atleta que vai estar completamente exposto e desgastado com a torcida. Outra informação agora são palavras aqui, gente, de Cássio Cardoso na sociedade, e ele vai falar justamente sobre isso, essa função de ser travante e como o Bahia negligenciou, foi irresponsável. Vamos trazer aqui esse trecho para depois de comentar sobre isso, está aí. Quanto é difícil você trabalhar com três homens que você sabe que não pode contar. E eu vou mandar até um abraço aqui para uma pessoa que mandou para mim uma mensagem nas redes sociais, que foi o Ed Carlos, o Ed Carlos Sancho, que ele lembrou algo que estava anotado aqui. O Bahia tomou três gols do Santos na Fonte Nova neste ano. Os três gols foram marcados para o centro-avante. Foi o Júlio Fux, que entrou no lugar do Marcos Donado, fez o gol, na virada. Marcos Donado fez o gol de cabeça. E o Bruno Mezenga fez o gol de empate na Copa do Brasil, aos 48, também aqui na Fonte Nova, também naquela trave. Gol é algo que custa caro. Você não pode fazer economia, me desculpe a expressão, economia de palito, quando você vai buscar goleiro e centro-avante. Você contrata um bom técnico, contrate um bom goleiro, contrate um bom centro-avante, você começa o time de futebol. O Vasco virou outro time com o Verrete. E claro, com o Ramon Dias, outros jogadores chegaram. Mas o Verrete fez dois gols no Clássico contra o Fluminense, o Vasco venceu por 4x2. Quando o Bahia venceu por 4x2, o centro-avante do Bahia não conseguiu nem dar uma assistência, nem fazer algum gol. O Mingote também não foi utilizado. Então, essa lacuna, o Bahia vai ter que lidar e conviver com ela até o final do campeonato. Segure quem pode. Se o Rogério de Regen quiser botar o Tassiano como centro-avante, seja lá o que for. Mas ele não vai ter como pegar um jogador de fora para incrementar o setor de ataque do Bahia com jogadores que fazem a referência. O Everaldo hoje, para aparar uma bola, demorou quase 65 minutos, quase 20 do segundo tempo. Foi a primeira bola que ele conseguiu, em pé, sustentar o corpo e segurar a bola para poder fazer a parede para o companheiro chegar e fazer a jogada. Ainda assim, não conseguiu fazer com que a jogada evoluísse em direção ao gol adversário. O Everaldo parava a jogada, conseguiu ficar de pé, conseguiu ficar na frente do zagueiro, mas vai começar com o próprio zagueiro. A rotação do Vitor Hugo é abaixo. E aí eu vou também falar aqui com um outro companheiro de redes sociais, chamado Fabrício Carvalho, que no começo do jogo ele fez, o Vitor Hugo vai complicar o Cândido, porque não existe o Rezende, está suspenso, e o Vitor Hugo é muito mais lento que o Raul Gustavo. Cravou. Cravou. O Vitor Hugo complicou o Cândido. E o Cândido escapou, apesar de errar no lance que originou o segundo gol do Santos, o Cândido escapou das críticas mais severas, que o Cândido, além do gol, estava conseguindo fazer jogadas mais lúcidas num deserto de lucidez que estava o Bahia na maioria do tempo. Então, o elenco do Bahia, ele foi, vamos dizer assim, recalchutado com algumas soluções bem interessantes, como foi o do Gilberto, que hoje foi muito mal. Aliás, é o terceiro jogo seguido que o Gilberto vai mal. E eu fico preocupado, porque a opção é o Gilberto. A gente não pode tratar como uma opção, todo respeito ao Cecil. E o André, inclusive, nem à disposição de estar. E o Camilo Cândido, na lateral esquerda, que aí sim, para mim, ele tem uma opção interessante, que não chega a ser um concorrente direto, mas um jogador que você pode confiar, para algum jogo, que é o Matheus Bahia. Mas, no ataque, isso não foi feito. E o Bahia está sentindo falta. O Bahia sente falta. Porque mesmo o Bahia sem jogar bem, teve bola viva, bola bamba dentro da área. Teve bola cruzada, que o centroavante foi para trás do zagueiro e não atacou o primeiro pau. Teve bola que foi dada para ele dentro da área, que ele era fazer a parede para ajeitar para dois, que estavam chegando, ele não conseguiu ficar de pé. O Everaldo, infelizmente, não está bem. O Rogério tem uma confiança nele e tem o direito de fazer esse investimento. Mas, infelizmente, para o Rogério, o Everaldo e para o Bahia, o tempo para você fazer investimentos em jogadores, em recuperação de jogadores, esse tempo, ele não está grande. O Bahia está correndo contra uma pontuação muito baixa, 25 pontos. Precisa de mais 20 para tentar chegar na faixa dos 45. Pode ser que um corte menor salve, mas vamos colocar o parâmetro de 45. E a gente não consegue enxergar no Bahia soluções que deem confiança. Hoje era o dia de fazer isso. Hoje era o dia da gente ter a sensação de que existiria uma virada de chave do Bahia no campeonato. Nós alimentamos essa expectativa. E eu acho justo que tenhamos alimentado essa expectativa. Porque uma mudança de comando era muito importante para a sequência do Bahia. E essa mudança aconteceu. E, para mim, o Bahia foi no nome, no melhor nome que estava à disposição para o Bahia, que é um técnico como o Rogério Senna. Agora, o passivo do Bahia é grande e não permitia que o Rogério Senna, mesmo começando no seu trabalho, falhasse em duas decisões que tinha pela frente. E ele falhou na segunda. Uma falha grave, o que foi uma derrota para um time que ressuscita no campeonato. O Santos estava ali encaminhado para se perder pelo caminho no campeonato, se o Bahia consegue abrir sete pontos. Hoje, em vez de sete pontos, é um ponto atrás. E uma perspectiva de reagir a partir dessa vitória, que foi até inesperada da equipe paulista de virar. Pois é, Vitor Tapioca... Está aí, né, gente? Está aí, gente. Realmente, não há muito o que se falar a complementar a respeito disso. É uma situação trágica. O Bahia foi irresponsável ao assumir esse risco de ter apenas Everaldo e Mingotti como 9. Trouxe Arthur Salles, não deu certo. Se lembrem também disto. Então, o Bahia tem um combo de erros nessa formação do camisa 9, que está, sim, aí, dando seus frutos. E a gente não consegue ter esse homem em gol. Mingotti, pouco ter oportunidade. Insisto, ainda acho que ele se movimenta melhor do que o próprio Everaldo, por incrível que pareça. E Everaldo, a gente viu, inclusive, que uma estatística só faz cor. Ele não consegue produzir. Não consegue sequer ter duelo ganho. Não consegue se impor. Não consegue facilitar a movimentação ofensiva. Não consegue facilitar a construção ofensiva. E isso, a despeito de todo o esforço dele, toda a dedicação dele, comprometimento. É um atleta muito profissional. Não estou aqui criticando a pessoa. Estou criticando o desempenho. E a responsabilidade é do Bahia. Eu só vejo, e aqui deixo vocês à vontade para opinarem também nos comentários, Ratão, como essa opção, não vem bem. É bom que se diga. A gente está tendo de desempenho. Mas dentro do perfil que a gente tem à disposição, Everaldo, Mingotti e Ratão, para mim, Ratão, ele pode entregar um pouco mais, fazendo essa função. Inclusive, ele centralizou muito o jogo diante do Santos. Em algumas oportunidades, tentou ter uma movimentação um pouco mais rápida. Conseguiu fazer uma ou outra jogada com um pouco mais de qualidade. Mas já consegue, ainda assim, entregar. É um perfil parecido. Não estou querendo comparar jogadores com o Edgar Júnior. Um perfil de mais movimentação, de mais dinâmica. E a gente não tem tempo a perder. O Rayerio Senni tem essa responsabilidade nessa pausa de arranjar esse homem nove, começar a treinar com o Ratão. E aí usa a Biel na esquerda, a Demi na direita, e o Ratão centralizado para entregar essa dinâmica. O Edgar Júnior foi por acaso que o Guto Ferreira testou. Deu certo. E não saiu mais da função. Ratão, para mim, inclusive, ele vai dizer muito melhor essa função do que aquela função de extremo, onde ele tem dificuldade de ter aquele jogo associado. Não vem se entendendo bem com o Camilo Cândido. Ele sempre afunila, sempre centraliza o jogo. A função dele pode ser essa. Inclusive, na partida contra o Santos, quando ele esteve centralizado, ele conseguiu entregar algum desempenho coletivo e individual. Então, deixa aqui, inclusive, o nosso alerta, a nossa reflexão a respeito. E, claro, deixo você também a sua opinião nos comentários a respeito de quem pode ser esse nove. Agora está mais do que claro. É verado. Com todo o respeito ao atleta, até para preservá-lo. Não tem a mínima condição de continuar. Tem que parar para treinar, parar para se desenvolver e, assim, voltar a jogar. Outro, é bom que se diga, o Cassio também trouxe muito bem aí, Vitor Hugo. Vitor Hugo também é delicado, é profissional, mas muito lento nas suas respostas curtas. É um atleta qualificado com a assadera de bola, é um atleta experiente e é. Mas, com a lentidão dele nas respostas curtas, no detalhe, o Bahia acaba sendo prejudicado. A tendência é que seja o Raul Gustavo ou o Gabriel Xavier. A Gustavo está voltando agora, errou alguns lances contra o Curitiba, errou, é normal, pelo tempo que ele ficou sem jogar. Mas é um jogador que consegue entregar mais velocidade nessas respostas curtas, mais capacidade de recuperação. Então, a gente tem essas opções, cabe ao Rogério Senne utilizá-las da melhor forma possível e aproveitar todo esse período de treinamento para buscar essas opções no elenco do Bahia. Não temos tempo a perder. Depois dessa derrota, a situação realmente ficou muito preocupante e o Bahia vai ter que recuperar esses pontos perdidos preciosos. em plena fonte nova. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe por geral. E acabou de assistir, não vacile não. Clique aqui no link e fique saindo pelo comentário também na edição do vídeo e adquire o treino da Nike com praticamente metade do preço na Centauro. Tamo junto, saudações de colores e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho